Foro e Laudêmio. Taxas da época do Brasil Colônia ainda são cobradas do cidadão brasileiro que mora em terrenos da União ou em áreas perto do mar. Cansado de pagar uma taxa que considera injusta, um advogado de São Paulo entrou com o processo. A Justiça Federal anulou a cobrança. Nem parece Brasil. Essa é a impressão que muita gente tem ao entrar pela primeira vez em Alphaville. Não é uma cidade, mas um bairro de alto padrão que fica nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, a cerca de 30 quilômetros da capital paulista. E em meio a esse centro comercial e industrial, há dezenas de condomínios fechados. São pelo menos 80 mil pessoas que vieram para cá em busca de segurança e tranquilidade. Eu morava em São Paulo, era a casa de rua, que dava direto na rua. Então, eu queria mais segurança para a família e também para as crianças poderem brincar na rua. Temos tudo aqui. Então, o bairro é excelente e a segurança nota mil. Mas este local considerado nobre já foi uma aldeia indígena. Isso significa que a área é aforada de propriedade da União. Por isso, quem compra um imóvel ou um terreno aqui, divide parte com o governo e acaba pagando mais taxas imobiliárias. Esse domínio pleno no regime de aforamento, ele é dividido em domínio útil e domínio direto. O domínio direto é da União e corresponde a 17% do imóvel. O domínio útil é do particular e corresponde a 83% do imóvel. Isso significa que os dois, então, compõem o domínio pleno, certo? Então, essas duas partes são coproprietárias desse imóvel. De acordo com as regras do regime de aforamento, a pessoa tem que pagar todos os anos uma taxa de 0,6% sobre o valor do imóvel e mais 5% de laudêmio em caso de transferência do bem. Então, se uma residência vale um milhão de reais em Alphaville, só o foro vai custar R$ 6 mil por ano, sem contar os outros impostos que chegam, como o IPTU. Porém, nos últimos anos, os moradores começaram a questionar os cálculos da Secretaria do Patrimônio da União. Aqui nós temos um residencial que tem um muro limitando com a área empresarial de Alphaville. As casas que estão frente para a rua interna estão junto ao muro. E o SPU entende que, por estarem junto ao muro, ele tem testada para a área externa do centro empresarial. O que, na verdade, não existe. Então, a testada dele é realmente única e para dentro do residencial. E ele é cobrado com adicional por duas testadas indevidamente. É o que aconteceu com a família do advogado Manuel, que investiu em dois terrenos no primeiro residencial construído em Alphaville. Segundo ele, o órgão público passou a calcular a taxa de aforamento sobre duas testadas. Significa que a casa a ser construída aqui pode ter entrada tanto pela rua da frente quanto pela de trás, o que, neste caso, é praticamente impossível. Eles entendiam que o loteamento do Alphaville tinha sido feito sem muros. Uma coisa inusitada, porque o loteamento foi registrado com muro, sempre teve muro. Qualquer pessoa que passa, inclusive, de avião, vê os muros do loteamento do Alphaville. Mas, para o Serviço de Patrimônio da União, não havia muros. Não me restou outra alternativa, senão pegar uma declaração que havia muro e que a testada dos lotes dava para barrancos de mais de 15 metros. Então, tinha um muro e um barranco. Não dava para ter dupla testada os imóveis. Mas eles foram taxados indiscriminadamente. Sem conseguir reverter a situação com o governo, o advogado recorreu à Justiça Federal. Na primeira instância, em São Paulo, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança da secretaria. Decisão também confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Para este desembargador que analisou o processo, as provas apresentadas já foram suficientes. Comprovou, pelo menos nos autos, com base no mapa do loteamento do Alphaville 1, de documentos de cartório, documentos públicos, de que aquele imóvel, efetivamente, com mapas, só tem uma testada. Se for uma testada, é um. Se forem duas testadas, 1,15 vezes 0,6. 0,6 é o valor, o percentual fixo do foro que tem que ser pago sempre em todos os bens da União. Então, é isso. Essa conta é complexa, né? Quando você acresce ali o fator de testada múltipla, você aumenta muito o preço do foro anual. Então, é justo que as pessoas queiram discutir, questionar isso judicialmente. Em Alphaville, há mais de 30 mil imóveis sujeitos à cobrança anual de foro. Segundo a Associação de Moradores, o proprietário deve estar sempre atento para não pagar além do que realmente deve. Tem pessoas menos tolerantes que já falam, não quero mais saber de imóvel forado, porque isso dá trabalho, não sei o quê. Então, é um instrumento, repito, muito arcaico, da época lá, da monarquia, que não tem o menor sentido de existir num centro urbano desenvolvido como Alphaville, como centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro. Isso precisa de acabar. O laudeme, eu falo do ponto de vista jurídico, é uma excrescência jurídica. Foi aquilo que sobrou de ruim dos ordenamentos anteriores. Vem desde os ordenamentos do Império, desde o Código Civil de 1916, que estabelecia que alguns imóveis vão ter uma propriedade dividida em dois domínios. Então, alguns entes federativos vão ser titulares do domínio pleno e o particular do domínio útil. Então, isso daí vigorou até o novo Código Civil, que em 2002, ele proibiu a instituição de qualquer foro em relação a imóveis. Acabou com a instituição de foro, ninguém pode mais instituir aforamento sobre imóveis. Respeita-se os que já existem. Para quem comprou imóvel aforado, como o seu Manuel, o jeito é buscar seus direitos. O problema não é você pagar só o indivíduo uma vez. É que você vai pagar o indivíduo todos os anos que você ficar com a propriedade. Tem que ter alguma coisa que estanque a ilegalidade. Então, esse foi o principal mote que nós ingressamos com a ação. Foi a irresignação de você ter que se curvar com a ilegalidade de uma cobrança de uma coisa indevida.